Bem legal, bem bacana, revelou vários desses moleques que já foram vendidos, que estão compondo o elenco principal. Vale ressaltar também esse trabalho do Mário Jorge, que tá aí, no meio da molecada, pra receber a taça de campeão da Libertadores. É isso aí. Galera em casa, tem uma surpresa pra vocês, hein? Aumenta o som aí, porque o Flamengo é o campeão da Libertadores! Clube de regatas do Flamengo, campeão da Libertadores, Sub-20! Ó, isso é obra do dono, hein? Se der zebra, não fui eu! Comemora, nação! Faz barulho no chat! Nação rubro-negra! Comemore com os garotos do Ninho, título da Comemol, Libertadores! Me bata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração! Consagrado, nunca amado, sempre amado, mas contado nunca fui! É, uai, Jesus! Eu teria...